Se não sumingar, ninguém pode dançar Se não sumingar, ninguém pode dançar Tô botando umas meninas agora pra rebolar Tô botando umas meninas agora pra rebolar Sente rebolar, sente rebolar, sente rebolar Bola sem parar Sente rebolar, sente rebolar Sente rebolar, sente rebolar Sente rebolar, sente rebolar Rebola sem parar Sente rebolar, sente rebolar Sente rebolar, sente rebolar Biel Bandes, ou Moral de Uba Itaba Ah Gabiroska, rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas APL Produções Se não sumingar, ninguém pode dançar Você não sumingar, ninguém pode dançar Tô botando umas meninas agora pra rebolar Tô botando umas meninas agora pra rebolar Sente rebolar, sente rebolar, sente rebolar Sente rebolar, sente rebolar Rebolar sem parar Sente rebolar, sente rebolar Rebolar sem parar Sente rebola, sente rebola, rebola se para APL Produções e Eventos Tais Produções e Eventos